Música Acadêmicos do curso de Direito da Unique Pantanal visitam o Poder Judiciário. Os estudantes também ganharam uma lembrança do presidente do TJ, Paulo da Cunha, que vai auxiliar muito nos estudos. Cada estudante de Direito da Unique recebeu das mãos do presidente do Tribunal de Justiça, Paulo da Cunha, o glossário, produzido pelo Poder Judiciário. Nele constam os significados dos termos jurídicos. Permite o cidadão, o acadêmico, conhecer melhor o Poder Judiciário, como ele funciona, como ele é composto, os seus órgãos. Podendo ser útil para o concurso da OAB, concurso para um exame público aí fora, e também muitos assessores de juízes e desembargadores estão querendo ser agraciados com esse glossário jurídico. É um conteúdo bastante rico, foi muito bem pesquisado, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia a todos eles. O presidente ainda aconselhou os alunos. Ressaltou que é preciso se dedicar à leitura. É pela leitura que nós tomamos esse conhecimento, e também nós evoluímos não só como profissional, mas também como cidadão. A visita faz parte do projeto Nosso Judiciário. Os alunos conhecem diversos setores da instituição. Eles passam, por exemplo, pelos plenários, onde são realizadas as sessões, espaço memória e a galeria dos ex-presidentes do tribunal. Faz parte da grande meta do tribunal e dessa gestão, que é o de aproximar a justiça da sociedade. Eu acho que foi muito importante esse contato, porque você vê que eles estão de portas abertas, são receptivos, né? Então eu achei muito importante, eu valorizei muito a presença dele aqui e as palavras que ele passou para a gente. Acho que foi de suma importância. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho